As pessoas interessadas em disputar as eleições de outubro para vereador tem que ter 18 anos até o dia 15 de agosto, data limite para o registro da candidatura. Esta é uma das novidades para o pleito de 2016 para as câmaras municipais e prefeituras de todo o Brasil. Mas nem todos os brasileiros estão interessados em ocupar um cargo político. Dilce e Leidson justificam porque nem pensam em se candidatar a prefeito, vice ou vereador. Eu acho uma coisa assim, muito trabalhosa, esgotante. Muitas vezes eu acho que a gente pode procurar fazer alguma coisa boa sem precisar ser um político. Até porque de jeito que está o nosso país não adianta. Não adianta colocar onde nós, mas que adianta. Que nem a Dilma está lá, muita gente roubando. Sônia não conseguiu se eleger vereadora em Varzagrande em 2012 e não quer mais saber de política. Corrupção demais. Como assim? Explique para a gente como é que é candidatar. O meio político é muito sujo. Edevaldo Profeta foi vereador por Cuiabá entre 1992 e 1997. Ele cita as condições políticas para uma pessoa se candidatar a prefeito, vice e vereador. Primeiramente, para que a pessoa seja candidata a vereador, ele tem que ser um grande líder comunitário, ser conhecido na cidade, ter serviço prestado, ter um grupo forte e ter dinheiro no bolso. Os interessados em se eleger como vereador, prefeito e vice têm que seguir regras eleitorais básicas. O que difere em relação ao vereador, prefeito e vice é principalmente com relação à idade. Um vereador, ele tem que ter até a data da posse, 18 anos de idade. No caso do prefeito e vice, ele precisa ter 21 anos de idade até a posse. Em outras épocas, a filiação partidária deveria ocorrer um ano antes da eleição. Agora, é seis meses antes do pleito. No caso, 2 de abril. Outro requisito que é importante, que vem aí diante dessa nova estrutura, do qual a eleição de 2016 já passa por essa implementação, é quanto a filiação partidária, que ela precisa agora ser até seis meses antes das eleições. E também, considerando prefeito e vereador, ou seja, do município, ele tem que ter moradia até um ano antes do pleito eleitoral. Para ser vereador, a pessoa tem que ter no mínimo 18 anos. Mas esta idade é exigida agora no ato do registro da candidatura, em 15 de agosto. E não mais no momento da posse, em 1º de janeiro. O candidato a vereador tinha que comprovar a idade mínima de 18 anos na data da posse. Hoje, ele tem que comprovar essa idade no prazo final do registro, que é 15 de agosto de 2016. Para prefeito e vice-prefeito, a idade é de 21 anos e continua sendo aferida no momento da posse. Mas nem todo mundo pode se candidatar a vereador, prefeito e vice. É o caso de pessoas que estão cumprindo o serviço militar obrigatório e os analfabetos. O analfabeto não pode ser votado, ele pode votar, mas não pode ser votado. É uma causa de ineligibilidade prevista na Constituição. Os inalistáveis, o exemplo do conscrito no período militar obrigatório, ou até mesmo do estrangeiro, é uma outra causa. E temos as situações, também trazidas na Constituição, que impedem, por exemplo, que o detentor do cargo do executivo pleiteie um terceiro mandato. Estas e outras informações serão divulgadas pela Justiça Eleitoral aos interessados ainda este ano, principalmente pelas comarcas responsáveis primeiras do pleito de 2016. Eleições só ocorrem na democracia, que significa governo do povo. Aliás, esta é uma das metas principais que devem ser buscadas por quem este ano quer ser eleito prefeito, vice ou vereador. A importância da participação e o que leva o trabalhador, o que leva o aposentado ou qualquer outra pessoa a esse ímpeto eleitoral, ela é parte, ou pelo menos deveria ser, a busca por representantes que de fato discutam dentro de seus espaços interesses que são de categoria, interesses que são de uma população, interesses que são populares. Então, em tese, a discussão que se faz e que deve basear os nossos candidatos, é parte dessa representação que seja legítima dentro dos espaços que de fato tragam algum tipo de mudança ou transformação.